E atenção, atenção, vamos agora com a Nayara Moura, que é ao vivo no Balanço Geral. Durante a temporada do Araguaia, a Equatorial Goiás está levando serviços para as cidades da rota, né, do turismo no Araguaia. Eu fiquei encantado com um dos projetos aí da Equatorial, que foi aquele de trocar lixo, trocar material que, às vezes, a pessoa joga em qualquer lugar, descarta em qualquer lugar e abater na conta de luz. A Nayara vai trazer mais informação sobre esse papel aí da Equatorial na temporada do Araguaia. Conta pra gente, Nayara. Legal, né, Aloares? Isso mesmo, tem esse projeto e tem vários outros. Lembrando que, né, é tudo pra atender o cliente, então, pra melhorar aí, já que essas cidades recebem um grande fluxo de pessoas também nessa época de férias e na temporada do Araguaia. Vamos conversar mais, então, aqui com o relacionamento da Equatorial, o André Abrão, que ele vai explicar pra gente mais sobre os serviços e quais cidades e também esse projeto que você falou, Aloares, que é bem legal, deixa eu começar com isso, que o Aloares lembrou do projeto que foi bastante disseminado no Araguaia nessa temporada, que é aquele de trocar o lixo, né, que seria, na verdade, seria jogado, viraria lixo, pra bater na conta de energia. Vocês também fizeram isso bastante, essas ações de conscientização no Araguaia, né, Issa? Boa tarde. Boa tarde. Bom, de fato, a gente trabalhou bastante isso ao longo dos últimos anos e o que a gente trouxe esse ano agora pelo Grupo Equatorial é o que a gente chama do programa E Mais Comunidades. São pautados em duas grandes frentes. Primeiro, a troca das lâmpadas, que a gente tem lâmpadas incandescentes ou as lâmpadas fluorescentes, por lâmpadas de LED, pra reduzir o consumo, de fato, dentro das unidades consumidoras. Isso vai trazer uma melhoria na sustentabilidade financeira das pessoas. E também a capacitação. Cursos gratuitos nas cidades da Rota do Araguaia, especificamente hoje em Aragua Paz e amanhã em Aruanã, onde a população pode participar e ter uso eficiente de energia, palestras sobre uso seguro, sobre as dicas de segurança como um todo. Pois é, é legal. Vamos explicar direitinho, porque essas pessoas podem levar essas lâmpadas incandescentes pra serem trocadas, né? Como que funciona? O que tem que levar ainda? Documentos? Tem que levar a conta de energia? Tem que fazer algum cadastro? Não precisa fazer um cadastro. A gente precisa que as pessoas levem um por cada unidade consumidora, tá? Até 10 lâmpadas e a pessoa que vai fazer a troca vai munida dos documentos pessoais com foto e a cópia da última fatura da Equatorial paga. Com isso, mais as lâmpadas, já é possível fazer a troca. Lembrando que vão trocar pelas lâmpadas de LED, que são 80% mais econômicas, né? Exato. São 80% mais econômicas do que comparado com as outras que nós citamos e tem uma durabilidade de até 10 vezes mais. Então, a gente leva uma forma de consumo sustentável a longo prazo pra população. E, André, e pra participar das palestras que você mencionou, né? Enfim, das capacitações, o que é preciso também? Apenas comparecer. A nossa equipe já está no local, não é necessidade de um cadastro prévio. E, com isso, na praça central das cidades que eu citei agora há pouco, nossa equipe já vai estar fazendo essa palestra. Então, venha, participe junto conosco e vamos entender um pouco mais sobre energia. Vocês fizeram toda a rota do Araguaia, quais cidades ainda faltam receber esse projeto e tudo isso pra atender o cliente, não é isso? Nós fizemos toda a rota do Araguaia de fato. O programa vai finalizar amanhã. Estamos nas duas últimas cidades. A gente ficou toda essa semana. E é um pouco do que a Equatorial trouxe agora pra concessão. A gente entende que, muito além do que investir na rede e trabalhar com a parte de energia, o grupo tem a condição de também trabalhar com as pessoas. Levar sustentabilidade, levar um pouco mais de entendimento e ter essa proximidade. É uma marca muito forte do grupo. Tem uma transparência e uma proximidade com o cliente. Por isso, a gente tem uma série de projetos. Esses que a gente está trabalhando hoje estão dentro de um grande grupo chamado E Mais Comunidades. Então, parte do que a gente traz pro estado de Goiás é também isso. Legal. Obrigada, viu, André, pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho. Pois é, Oloares, é conscientizar as pessoas. Olha só, você pensa nessa troca de lâmpadas, né? O quanto vai beneficiar não só o consumidor com a economia da energia, mas também o meio ambiente, a comunidade como um todo, né? Que é uma lâmpada muito mais sustentável. Então, o projeto que se ainda não chegou aí na sua cidade vai chegar, como disse o André. Oloares. Obrigado, Nayara. Todo mundo pensando aí em economizar e num país mais limpo e econômico, né?